Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui na Livraria Entre Livros, com imagens de Edivan Vizgueira, Sarau 16, conversa agora com o Dr. Campelo Filho. Dr. Campelo Filho preside a Fundação Logosófica do Piauí, e é sobre esse assunto que nós vamos conversar. Fundação Logosófica, o que é a Logosofia? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né, para estar aqui presente no seu maravilhoso programa. E a Logosofia é uma ciência que foi criada em 1930 por Carlos Bernardo Gonzales Pecote, pensador humanista argentino, que observando a desorientação da humanidade, né, que, por um lado, se por um lado evoluiu tanto e tem evoluído tanto, no aspecto tecnológico, por exemplo, no aspecto humanístico, o ser humano tem permanecido às escuras, digamos assim, tanto é que nós temos ainda tanta miséria, tanta incompreensão entre as pessoas, então, que evolução é essa que o homem alcançou? Então, com essas reflexões, Gonzales Pecote compreendeu que o grande problema do ser humano é que essa evolução, ela se deu sempre ou majoritariamente para o seu externo, quando a grande evolução que o homem deveria ter realizado era para dentro de si, que dentro de nós existe um mundo tão vasto quanto esse mundo que nos cerca. O autoconhecimento. O autoconhecimento. E filósofos, há séculos, já anunciam, né, conhecem a ti mesmo, mas nunca ninguém nos ensinou a realizar esse processo do autoconhecimento. E Gonzales Pecote criou essa ciência, a logosofia, que ela justamente nos ensina a realizar esse processo de autoconhecimento, conhecimento de si mesmo. Só que um processo que Gonzales Pecote denominou de processo de evolução consciente, é um processo que se realiza de forma consciente. E isso nos dá um grande campo de trabalho, é um grande campo para evoluirmos. E Gonzales Pecote criou a Fundação Logosófica, que é justamente a instituição responsável pela difusão desse conhecimento, para levar esse conhecimento para a humanidade. Você, inclusive, a propósito disso também, você vem sempre trazendo palestrantes de fora para discutir não só a temática logosófica, mas também outros assuntos relativos à questão da nossa sociedade. Sim, sim. A logosofia, ela está presente em diversos países no mundo. Então, os livros de logosofia são traduzidos para diversos idiomas também no mundo. E a Fundação Logosófica, como entidade responsável pela difusão do conhecimento, ela traz as pessoas, os estudantes de logosofia, justamente para apresentar temas que são de grande relevância, para que possam tocar as pessoas a buscarem também esse conhecimento. A gente percebe que, hoje, se você procurar um psicólogo para levar seu filho, você não encontra mais vagas. É uma dificuldade de encontrar um psicólogo. Por quê? Porque estão todos lotados. Então, a depressão diz-se como a doença do século. A depressão... Por que a depressão tem avançado dessa forma? Então, o homem precisa, sim, sem dúvida, realizar esse processo de evolução. E a logosofia... E por isso, temos trazido estudantes de diversas partes do Brasil, aqui para Terezinha, para poderem ter acesso a esse conhecimento também, para que as pessoas possam ver que existe, sim, uma alternativa, que há um estudo, que é uma ciência, é o conhecimento, e que cada um é responsável por si mesmo, que cada um pode realizar esse processo e se tornar uma pessoa melhor. E, via de consequência, melhorar a sociedade como um todo. Semana passada, no caso, você trouxe o doutor Nagem de Minas. É, o doutor Nagem, ele, exatamente, ele veio proferir aqui em Terezinha, numa palestra, que era construindo um mundo melhor a partir de si mesmo. Então, ele mostrou que, a partir do momento em que eu me transformo enquanto ser humano, enquanto eu me torno um ser humano melhor, onde eu cultivo mais as virtudes em detrimento das minhas próprias deficiências, eu termino refletindo isso para os seres que estão próximos a mim, e aquilo, o ambiente se torna melhor, as pessoas começam a refletir também isso nos seus campos de atuação, e assim a humanidade tem uma possibilidade grande de evoluir e de melhorar. Então, a partir de mim mesmo, eu posso sim construir um mundo melhor para toda a humanidade. Outra palestra, Cabral de Sergipe, não é isso? É, de Sergipe, o Cabral também, da Fundação Logosófica, ele proferiu uma palestra para professores, unicamente uma palestra direcionada a professores, e tratando da formação humanística dos professores, da responsabilidade dos professores na formação humanística dos nossos jovens, das nossas crianças. Então, uma palestra também voltada com temas da logosofia, e que contribuiu muito para que os nossos professores aqui do Piauí pudessem também levar isso para os seus alunos, cultivar esses valores, e aprender e descobrir a própria importância nessa formação humanística. Nossas escolas, hoje, elas têm uma carga horária muito voltada para a informação, já a formação moral, a formação ética, ela termina ficando, a formação sensível, ela termina ficando em segundo plano. E aí, nós temos jovens que se tornam profissionais frustrados, nós temos jovens depressivos, e com a gama de conhecimentos informativos enorme, mais jovens com uma sensibilidade inexistente, jovens com uma falta dessa sensibilidade, e jovens que terminam sendo pessoas frustradas. Então, é importante demais a gente trazer esse conhecimento para as pessoas, e o Cabral, nessa palestra para professores, contribuiu sobremaneira para que esses professores possam também ter acesso a esse novo conhecimento, esse conhecimento logosófico, e levar isso para os seus alunos, levar isso para a sala de aula. Campeiro Filho, eu queria aproveitar para que você falasse com o nosso público e o telespectador, para aqueles que querem chegar até a Fundação Logosófica, para conhecer, para trocar ideias, para o endereço, essa coisa toda, está certo? Certo. Pode-se, inicialmente, acessar o site da Logosofia, www.logosofia.org.br, e ter acesso a toda a bibliografia logosófica. Os livros de Logosofia estão lá disponíveis para serem baixados gratuitamente no site, então, abertos para qualquer pessoa que queira conhecer mais a Logosofia. Aqui em Teresina, nós temos uma sede da Fundação, no bairro de Fátima, na Rua José Paulino 345, e pode, quem tiver interesse, procurar a Fundação Logosófica, pode nos procurar. Nós oferecemos cursos de Logosofia, todos gratuitos também, e tudo isso buscando a melhoria da sociedade, buscando que as pessoas possam também ter acesso a esse conhecimento e que elas realizem o processo de evolução consciente, que é o processo que quem faz parte da Fundação Logosófica vem realizando já há algum tempo. Então, vamos só reforçar o endereço eletrônico e o endereço físico, então. É, endereço eletrônico www.logosofia.org.br e o endereço da nossa sede aqui em Teresina, Rua José Paulino, número 345, bairro de Fátima. Pois é, conversamos com o Dr. Campello Filho, que dirige a Fundação Logosófica do Piauí. Sarau 16, só para vocês. Oh, meus amigos e minhas amigas, infelizmente estamos chegando ao final de mais uma edição do seu Sarau 16, que eu juro que é feito com todo carinho, só para vocês. E como faço sempre, agradeço a equipe que me ajuda a fazê-lo, começando aqui pelos nossos estúdios, com o Roniel Matos, o Rochael Figueira e Omar Silva. Lá no suíte, nós temos o Amarantino Júnior, temos a Janaína e o Guilherme, o editor do nosso programa, João Paulo Farias, diretor técnico da TV Assembleia, Fernando Sequeira, diretor operacional Jairo Araújo, diretora-geral Cristiane Sequef, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, deputado Temístico, presidente Sampaio Pereira Filho. Obrigado pelo prestígio de sua audiência. Lembrando sempre as mulheres, os cuidados com a sua saúde, a prevenção, olha a questão do câncer de mama, tá? Fazer os toques, fazer os exames, tá bom? Vamos cuidar da sua saúde. Sarau 16, só para vocês. Fui, muito obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto